Já ouvi frases lindas de amor, dedilhadas num violão Eu já vi um poeta chorar, revelando uma grande paixão Hoje eu li uma frase sagrada, o que Deus une o homem e não separa Então decidi falar com você, frente a frente, cara a cara Então decidi falar com você, frente a frente, cara a cara O mundo é ilusão sem você Meu canto virou lamento, o poema que te dei Só fala de amor, estou preso nesse sentimento Essa paixão é prisão sem muro, solidão faz o meu mundo escuro A luz que brilha em meu caminho é o seu olhar Entre duas pedras nasce uma flor, no papel branco uma poesia Na nossa história essa canção de amor pra você voltar O mundo é ilusão sem você Meu canto virou lamento, o poema que te dei Só fala de amor, só fala de amor, estou preso nesse sentimento Essa paixão é prisão sem muro, solidão faz o meu mundo escuro A luz que brilha em meu caminho é o seu olhar Entre duas pedras nasce uma flor, no papel branco uma poesia Na nossa história essa canção de amor pra você voltar Essa paixão é prisão sem muro, solidão faz o meu mundo escuro A luz que brilha em meu caminho é o seu olhar Entre duas pedras nasce uma flor, no papel branco uma poesia Na nossa história essa canção de amor pra você voltar É pena que o amor verdadeiro é um sentimento escasso Deus criou a flor natural e o homem as flores de plástico Fez uma flor de tal linda cor Que parecia ser de verdade Afim de satisfazer o seu ego Cometeu uma crueldade Aquela flor atraiu um beija-flor Encantado com tal rara beleza Feito eu que me enganei com um falso amor Que me deixou chorando de tristeza O beija-flor e a flor de plástico É feito eu e ela Seu amor artificial Me deixou no mais baixo astral Outro amor Deus me revela Feito aquele beija-flor que enfim Encontrou a essência pura do amor E na flor de um verdadeiro jardim A felicidade volta a sorrir pra mim Feito uma flor de tal linda cor Que parecia ser de verdade Afim de satisfazer o seu ego Cometeu uma crueldade Aquela flor atraiu um beija-flor Encantado com tal rara beleza Feito eu que me enganei com um falso amor Que me deixou chorando de tristeza O beija-flor e a flor de plástico É feito eu e ela Seu amor artificial Me deixou no mais baixo astral Outro amor Deus me revela Feito aquele beija-flor que enfim Encontrou a essência pura do amor E na flor de um verdadeiro jardim A felicidade volta a sorrir pra mim E na flor de um verdadeiro jardim A felicidade volta a sorrir pra mim A felicidade volta a sorrir A felicidade volta a sorrir A felicidade volta a sorrir Amém.